Hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre o cenário eleitoral de 2022 e a influência dos evangélicos no governo Bolsonaro. Eu converso com o sócio Edice Cavalcante, que é deputado federal e presidente da Frente Parlamentar e Evangélica no Congresso Nacional. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos os telespectadores, internautas. É uma alegria estar com vocês. Bom, o senhor assumiu recentemente a Frente Evangélica no Congresso com várias pautas sendo propostas, a questão da família, algumas pautas que são defendidas pelo governo Bolsonaro. Agora, eu queria começar falando com o senhor a respeito de um dos destaques do noticiário desde ontem, que é a posição do ministro da Educação, que ele seguiria recomendações de dois pastores para a liberação de recursos, inclusive exigindo dos municípios uma contrapartida de construção das igrejas. Eu queria saber se o senhor já falou com o ministro a respeito disso, ele que também é evangélico, não é? E qual poderia ser o envolvimento do presidente Bolsonaro, que é uma coisa que ficou em aberto nessa gravação que nós tivemos, não é? Denise, falei com o ministro hoje pela manhã, disse a ele que tinha ouvido o áudio, que entendia que este áudio precisava, a parte dele, mais esclarecimentos, e que como presidente da frente, que tem uma função que representa 116 colegas deputados e 14 senadores, eu não me manifestaria no mérito do assunto até amanhã, para que ele pudesse prestar os esclarecimentos, porque não vou emitir um juízo de valor por um áudio, um trecho de um áudio, que não sei onde foi gravado, de que forma foi obtido e o contexto geral deste áudio. Então, por ter combinado com o ministro, eu quero, em respeito à sua audiência, ao seu trabalho, e em respeito aos seus outros colegas jornalistas, que eu também mantive o mesmo critério, falei, amanhã, após o nosso culto da frente do parlamento evangélico, que já é uma rotina aqui na casa, eu, entre 10 e 10h30, vou fazer um pronunciamento com relação ao assunto, e esperando que o ministro possa fazer todos os esclarecimentos possíveis. Até agora, parece que ele emitiu uma nota, eu não sei se todos os esclarecimentos que ele quer prestar na ação é só nessa nota, se terão outros esclarecimentos a serem feitos, eu vou aguardar e amanhã emitirei uma opinião no mérito deste assunto. Agora, deputado, é um ponto que sempre chama a atenção, é essa relação que o presidente Bolsonaro tem com os evangélicos. Ele já fez uma indicação para o Supremo Tribunal Federal, antecipando que seria alguém terrivelmente evangélico, e depois veio essa indicação, não é, de André Mendonça para o STF, depois o próprio ministro disse que não era terrivelmente evangélico, não é, mas nós tivemos recentemente também um encontro no Palácio do Alvorada, em que além de deputados, de senadores, de ministros, estavam 24 pastores, na ocasião o presidente disse que ele dirige a nação para o lado que os senhores assim desejarem, se referindo aos pastores. Nós estamos no Estado laico, o senhor acha que é correto você ter essa relação toda entre o governo e os evangélicos? Primeiro dizer que o Estado laico não é um Estado que persegue as religiões, e sim respeita a todas as religiões e aqueles não religiosos, isso é um Estado laico. Logo dizer que é natural que um presidente que foi eleito e a sua principal base de sustentação eleitoral são os 63 milhões de evangélicos que existem no país, e é claro a todo o Brasil que a principal base política do presidente são os militares, que são a força bélica e a força de proteção do Estado, à luz da nossa Constituição, eleitoralmente. Os evangélicos são os que mais representam e o agronegócio, esse é o tripé que elegeu o presidente Bolsonaro. Nós tínhamos até então um governo de esquerda que quem representava, quem ocupava esses espaços da grande mídia, quem ocupava os espaços de governo eram sindicalistas, ateus, comunistas, e nenhum problema quanto a isso. Agora, porque chega um governo que tem um apoio eleitoral de um outro segmento, a gente não pode ser visto com um olhar de preconceito. Lógico que a gente, tudo que for republicano, tudo que for exercício de cidadania, é um direito de também cidadãos evangélicos, que contribuem com seus impostos, que temos o exercício da nossa cidadania no Brasil, ocupar espaços de poder, ocupar e exercer influência sobre governos, o que é totalmente natural. O que não seria normal e não seria laicidade do Estado é se nós estivéssemos querendo implementar um Estado evangélico no Brasil, que a história da nossa, a nossa história, que temos a origem do protestantismo do século XVI, fomos nós os autores da separação Igreja-Estado historicamente. Os protestantes nunca aceitamos essa mistura e jamais vamos aceitar que o Estado seja um Estado oficial evangélico. Não queremos isso, isso é totalmente divorciado na nossa história. Agora, deputado, na medida em que haja entre os integrantes do governo um número maior de evangélicos, isso acaba levando à adoção de medidas que sigam a pauta dos evangélicos. Então, você teria o Estado brasileiro tendo mudanças, legislações propostas pelo governo em afinidade com essa bancada, não é? Isso é natural da democracia. A democracia, ela prevalece pelas... As maiorias em questões de governo são decisivas sobre minorias. Se respeita a minoria, é por isso que estamos no Estado democrático de direito. A maioria decidida no voto implementa políticas públicas, norte da política nacional, estadual, municipal. Isso é parte do Estado democrático de direito. Nós, evangélicos, por muitos anos... E aí, o que me assusta é falar que a gente quer colocar o Estado evangélico, o que não é verdade, porque agora é que temos um ministro de 11 evangélico. Estranhamente, nós somos 30% da população. Por que não temos ao menos três ministros no STF evangélico? Isso é que deveria produzir um estranhamento à sociedade brasileira. Não seria termos um ministro evangélico. Ao contrário, deveríamos ser três. Nós deveríamos ser deputados federais de 513, se fôssemos conforme os dados de IBGE dizem que somos 30%. Deveriam ser 150 deputados, não 116 como somos hoje. Então, ou seja, a sociedade brasileira, que está numa migração na questão religiosa, anteriormente havia uma maioria católica, hoje, diz os dados estatísticos, que em 2030 devemos ser um país majoritariamente evangélico, é natural que os evangélicos ocupem também os espaços de poder. Isso é sociológico, isso é consequência natural do crescimento do segmento evangélico. Eu não estava me referindo apenas a ministros do Supremo, mas também a composição do Ministério do governo Bolsonaro, que tem vários representantes dos evangélicos e de várias igrejas evangélicas. Agora, em relação às pautas, como é que fica a posição da frente evangélica diante da defesa do armamento, que é feita pelo governo como uma das pautas principais dele, uma das principais propostas? E agora a questão da liberação dos jogos? Vamos lá. A questão da liberação dos jogos é uma pauta que une 95% da bancada. Somos totalmente contrários à legalização dos jogos, assim como o presidente Bolsonaro também o é. Entretanto, a gente tem que reconhecer que temos, no mínimo, três ministros que já tiveram declaração pública, ministro Ciro Nogueira da Casa Civil, ministro Paulo Guedes e o ministro Gilson do Turismo, que são favoráveis à legalização. O que eu digo é que, neste quesito, o governo Bolsonaro está minado ideologicamente, no quesito legalização de órgãos de azar. A questão da pauta de armas, não há um consenso majoritário da bancada evangélica. A bancada se divide muito nesse assunto. Tem muita gente que é favorável, como eu sou favorável, ao direito de porte do cidadão que quiser ter. Já, a posse, desculpa, eu só defendo o direito, a posse de qualquer cidadão de bem desse país, se quiser ter uma posse, que eu tenha. O porte, eu já acho que isso deve ser um pouco mais controlado pelo Estado. É uma opinião pessoal minha, não estou falando do nome da bancada. E este assunto divide a bancada, alguns totalmente favoráveis, alinhados com 100% do pensamento do presidente Bolsonaro, e outros alinhados parcialmente, como é meu caso. Eu sou a favor, não sou desarmamentista, sou a favor do direito da posse e do porte. A gente tem que ter um critério de melhor avaliação para a gente não ter um país armado, em pleno trânsito, com as violências que temos urbanas. E nisso, eu, pessoalmente, e grande parte da bancada, temos um olhar diferenciado. Deputado, temos apenas um minuto. Eu queria lembrar em relação a outras candidaturas, por exemplo, o Moro, tem um representante da área evangélica que disse, inclusive, que o presidente Bolsonaro sucumbiu ao pecado, e o PT está formando núcleos evangélicos em 21 estados, e quando o Lula estava no governo, ele tinha apoio de parte dos evangélicos. O senhor vê alguma dificuldade pela frente no caso de o presidente Bolsonaro não ser reeleito? Primeiro dizer que o presidente Lula já teve a oportunidade dele de governar o país e teve o amplo apoio dos evangélicos na sua primeira eleição. Quando governaram o país ao longo dos 14 anos que estiveram à frente do governo, afrontaram os valores cristãos, valores de família, aborto, eles defenderam todas essas pautas de maneira afrontosa ao segmento evangélico. Então, o presidente Lula não enganará mais o segmento evangélico. O ministro Sérgio Moro é um candidato novo que está aí se apresentando ao Brasil, acho que pode ter alguns dos insatisfeitos, mas ainda vejo o meu sentimento que viajo de norte a sul, leste a oeste no Brasil em igrejas evangélicas, com lideranças evangélicas, com o povo evangélico desse país. O meu sentimento pessoal é que ainda o presidente Bolsonaro tem a hegemonia de talvez 70% do segmento para a sua próxima eleição. Fechamos, deputado Sérgio Tênis Cavalcante, que é deputado federal, presidente da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigado a vocês, sempre as ordens de vocês, tá? Obrigado.